A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O fogo de ontem na floresta de Indonésia matou milhares de animais. Esta é mais uma das consequências da seca que já dura há cerca de dois anos. A CIDADE NO BRASIL 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 Portugal aparece como um dos países europeus mais afetados pelas alterações climáticas. Os cientistas prevêem que até 2006 a temperatura da Terra aumente de 2 a 6 graus centígrados, comparado com os valores registados em 1990. Se tal acontecer, nível médio do mar poderá subir 9 a 88 centímetros. As alterações climáticas A Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar e o único onde até agora se encontrou vida e água em estado líquido. A vida neste planeta depende da energia que recebe do Sol. Quando a radiação solar atinge a atmosfera, parte é devolvida para o espaço e só uma pequena parte atinge a superfície da Terra. Das radiações que chegam à superfície da Terra, parte é absorvida pela Terra e pelos oceanos. A outra parte é retida de volta para o espaço. Mas o homem alterou este equilíbrio ao construir e usar cada vez mais automóveis e indústrias que queimam combustíveis fósseis que libertam gases para a atmosfera, como o metano e o dióxido de água. Devido ao aumento desses gases na atmosfera, muitos raios solares que seriam refletidos para o espaço são devolvidos à superfície da Terra, agravando o fenómeno do efeito de estufa. Por isso, a temperatura do planeta tem vindo a aumentar. As regiões quentes estão a tornar-se cada vez mais quentes e secas e algumas irão transformar-se em desertos. As regiões temperadas tornar-se-ão mais quentes e secas e os incêndios irão tornar-se mais frequentes. As regiões que atualmente são muito frias e geladas ficarão mais temperadas e chuvosas. Os gelos das regiões polares irão derreter cada vez mais depressa. O nível médio do mar poderá aumentar. As zonas mais próximas do mar e muitas ilhas irão ficar submersas. Muitas espécies perderão os seus habitats e o homem ficará com menos locais para fazer agricultura. Os carros e o efeito de estufa Antigamente, havia poucos transportes públicos e muito menos carros. Ir de um lado para o outro só de carroça, de cavalo, de bicicleta, a pé, de barco ou de comboio. Com o avanço da tecnologia foram surgindo carros e muitos feitivos cada vez mais velozes. As pessoas passaram a escolher cada vez mais o carro para se deslocarem para o trabalho, para a escola, para ir às compras, passear no fim de semana e para ir de férias. Mas todo este conforto teve o seu preço. Os fumes que os transportes libertam, põem o ar que respiramos e provocam o efeito de estufa. Temos agora pela frente um longo caminho a procurar para recuperar a saúde do nosso planeta e o equilíbrio do clima. Precisamos mudar os nossos hábitos e passar a usar menos o carro. A confusão das estações do ano Aprendemos que, no nosso clima, a seguir ao inverno vem a primavera. E depois o verão, a que segue o outono e novamente o inverno. Mas o clima mudou e agora as estações andam todas esbaralhadas. Por vezes faz muito calor e não sobe no inverno. De repente cai granizo no final da primavera e continua a fazer muito calor no final do outono. As árvores enchem-se de folhas muito cedo e demoram a deixá-las cair. E até há notícias de ursos que acordam mais cedo da sua hibernação. Até as nossas cerejas de maio estragaram todas com o granizo e as chuvas. Qualquer dia não há cerejas. A desertificação No nobel floresta usada para piquenicos por muitas famílias, o descuido e o joelho das pessoas foi deixando marcas. Uma lata aqui, uma garrafa a coar, um monte de tris mais à frente. Até que no dia de verão, muito quente e seco, alguém tirou uma beata pela janela do carro, que resultou num grande incêndio. A floresta e os seus habitantes desapareceram. Mas a matriz é maravilhosa e conseguiu recuperar uma floresta mais pobre. Mas, mesmo assim, uma bonita floresta. As pessoas voltaram e novamente passaram a fazer piquenicos e passeios nas suas sombras. Talvez uma faísca, uma beata, uma vila partida no meio do lixo, abandonada pelas pessoas. Juntamente com um clima cada vez mais quente e seco, tem a provocar o incêndio que, uma vez mais, expirou a floresta. Os anos passaram, mas, desta vez, a floresta não conseguiu renascer e tornou-se um deserto. O DE GELO Todos os anos, por altura do verão, muitos blocos de gelo das zonas geladas do nosso Doneta Terrete. Mas, todos os anos, o gelo voltava a fumar-se, assim que a temperatura baixava. Animais como os ursos polares, os pinguins e as falcas, estão habituados a viver assim. Só que a temperatura da terra está a aumentar. E, cada vez há mais blocos de gelo e iceberg a terreteu. E, por isso, muitos animais que vivem nessas regiões acabam por ficar à deriva no oceano. Mãos demais para conseguirem voltar para a terra e acabam por morrer. Este gelo transforma-se em água e está a fazer subir o nível do mar. Aperto Amém. Amém. Amém.